Olá, está entrando no ar a partir de agora, feminíssima, e hoje é dia de falarmos de beleza, de saúde e de bem-estar. Então não sai daí, porque o programa está super bacana. Oi pessoal, hoje eu vou falar mais um pouquinho de visagismo, que é a minha especialidade, é o que eu mais me dedico, é uma coisa que eu estudo muito, e explicar um pouquinho para vocês, para quem ainda não sabe, o que é o visagismo. O visagismo é uma técnica de personalização e harmonização do seu visual, de acordo com sua personalidade. Então às vezes a pessoa tem dúvida, o que vai cair melhor no seu visual, seja na cor de cabelo, seja no corte de cabelo, no penteado, na maquiagem, então isso são coisas que são super importantes, às vezes a pessoa se inspira em um determinado visual, que muitas vezes não quer dizer nada com a sua personalidade. Então isso é uma coisa muito importante, porque a pessoa acaba se olhando no espelho depois e não se reconhecendo. Então isso é uma coisa muito séria, a personalização, a personalidade está de acordo com o seu visual. Então para quem quiser esclarecer mais, quem quiser conhecer um pouco, quem quiser fazer um trabalho de visagismo, eu estou aqui à disposição de vocês para dar uma consultoria e esclarecer todas as suas dúvidas e lhe ajudar a encontrar o visual adequado com o seu formato de rosto, com o seu tom de pele, tipo de cabelo, profissão, estilo de roupa que usa. É um trabalho muito mais que conceito, mas sim uma personalização mesmo, uma coisa muito séria, inclusive, porque a nossa personalidade, ela reflete o que a gente é. Então isso é uma coisa que é muito importante, estar super de acordo. Então essa é a minha especialidade, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu trabalho. Então para quem quiser conhecer um pouco mais, me procure que eu vou ter o maior prazer em emprestar essa consultoria. Ok? Um beijão e até lá! E agora, feminíssima, chega aqui na Laser Spa, no Shopping Total, no primeiro piso, quase do lado da Mackenzie, mas semana que vem a Laser Spa está inaugurando uma nova loja, lá no Shopping Iguatemi, pertinho da Heller, não é? Eu sou aqui com a Priscila, que é uma das profissionais aqui da Laser Spa, a Laser Spa que vem para ficar, não é Priscila? E que trabalha com uma tecnologia de ponta, não é? É, um conceito completamente inovador no mercado. Para lembrar então, quem não assistiu o programa na semana passada, a Laser Spa é um novo conceito de depilação a laser aqui em Porto Alegre. A gente trabalha com o laser de diodo, que é uma tecnologia de esponta, onde nós queremos fazer micro-disparos nas regiões, no caso na superfície, da onde a pessoa quer eliminar os pelos e gradualmente, no caso, ela está fazendo algumas sessões conosco, até tem realmente eliminação daqueles pelos daquela região indesejada. Então, e um grande diferencial da Laser Spa é que você pode ter a pele morena, bronzeada e dá para fazer a depilação, não é? Isso, realmente, né? A gente trabalha com uma ponteira resfriada, porque o nosso procedimento ele é praticamente indolor, né? Claro. Então, além disso, a gente tem toda essa segurança de permitir que a gente consiga trabalhar em fototipos mais altos, né? Quando a pessoa, por exemplo, sai do verão, tá com a pele bronzeada ainda e principalmente no verão é quando as pessoas percebem essa necessidade de querer fazer a depilação. Porque aí está na praia, né? Começa a notar aquela dificuldade, né? De ficar fazendo aqueles métodos paliativos hoje, né? Como cera, dilete e outros métodos de depilação que, no caso, não são definitivas, né? Claro. E começa a perceber a necessidade de realmente fazer um procedimento que seja duradouro e eficaz. Não, isso é muito bacana, gente. Os homens também, principalmente nessa região do pescoço que tem problema com foliculite. Isso, na faixa de barra. Dá para fazer só nessa faixa aqui, não é? Exatamente. E qualquer lugar do corpo pode ser feita a depilação, não é? A gente tem uma equipe que faz uma avaliação, né? No caso, antes de qualquer pessoa que venha até a nossa unidade para realizar o procedimento. Claro. Essa avaliação é personalizada para a gente poder entender qual é a necessidade de cada cliente e também poder entender qual é a estrutura do pelo, qual é o método de depilação que ela faz hoje. E para poder direcionar ela, no caso, para uma aplicação na sequência, com segurança, com conforto e principalmente com qualidade. Em média, quantas sessões são necessárias? Nós trabalhamos com planos de 10 sessões onde a pessoa ganha mais uma sessão de manutenção. É claro que é muito relativo à necessidade de cada pessoa, né? Por exemplo, a Carmen, como mulher, ela vai ter uma necessidade. Eu, como Priscila, vou ter uma outra necessidade. Então, a gente não pode afirmar que a pessoa vai eliminar os folículos em tal quantidade, em tal número de sessões. Por isso que a gente faz o mínimo essas 10 sessões para que o ciclo ativo de crescimento do teu pelo, ele seja alcançado durante várias fases dessas aplicações. Pois é, e agora, gente, nós vamos mostrar para vocês, a gente vai fazer uma demonstração numa das salas de atendimento para mostrar como é que é feita essa depilação a laser. Porque, às vezes, as pessoas têm algumas dúvidas, pensam se dói, como é que funciona. Eu acho que não tem como mostrar, não é, Priscila? É muito bacana isso, apresentar, né? Com certeza, né? A pessoa tem aquela vivência com o produto, sabe como é que funciona, né? E já está familiarizada na hora que chega aqui, né? Que é tranquilo, né? Ficam profissionais super qualificados. E, principalmente, para você chegar aqui, você tem toda a segurança de deixar o carro no estacionamento de shopping, entrar com toda a tranquilidade, usar o horário de almoço, porque é muito rápido o procedimento, não é? E, então, é isso, gente. É só a segurança para você. A Laser Spa, então, fica aqui no Shopping Total, no primeiro piso, a partir da semana que vem, no Shopping Miguatemi, pertinho da Renan, mas a gente vai estar mostrando para vocês... Em primeira mão, né? Em primeira mão. E, então, assim, ó, de ti eu me despeço, mas eu vou lá na sala de atendimento. Semana que vem a gente se encontra. Bom, e agora eu estou aqui na sala de atendimento com a cliente, a Camila, que está fazendo a aplicação de laser. E, gente, como vocês podem ver, aqui é tudo muito seguro. Então, nós estamos protegidas, não é, Camila? Isso é fundamental, não é? E a nossa cliente está fazendo o quê? A depilação no Naxila, não é? No Naxila, isso. E me diz uma coisa, Suelen, essa depilação dói. O que que tu sente? Na verdade, ela é super tranquila, não dói nada. E a gente só sente com a ponteira ter certo. Não tem nenhuma frigada, nada, é super ruim. Nada, nada. Nada, nada. Quanto tempo de aplicação, Camila? O tempo varia muito de região para região, né? Dependendo do tamanho da área, a gente calcula o tempo, né? A máquina calcula através do tamanho da área. Tá, no caso, a Suelen vai fazer só axila. Isso. Demora em torno de uns 30 segundos a aplicação. 30 segundos? Isso. Então, como vocês vêm, você anda para fugir na horinha do almoço, não é? Isso. E a grande pancagem aqui da Laser Spa, que eu considero uma vantagem, é que é dentro do shopping. Então, é a horário de shopping. Dá para fazer no domingo, de noite, não é? No sábado. É muito tranquilo, gente. Então, ó, uma boa depilação para ti, Suelen. Obrigada. Camila, obrigada por ter deixado a gente entrar aqui e ver como é que funciona. Estamos aqui na clínica do Dr. Carlos Cuivin. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que muitas vão se identificar. Dr. Carlos, mulheres mais maduras, por exemplo, assim como eu, a gente quando vai esperar no espelho ou vai se preparar para uma foto, é claro que a gente sorriu, tudo sobe, não é? E a gente sai como quer. Mas daí vem aquela pessoa que te pega numa foto desprevenida. E daí a gente vê que aqui está caído, tu te vê assim num jeito totalmente diferente. O que fazer? É muito comum, né? É uma situação comum. Assim, ó. A foto, quando a pessoa se prepara para uma foto, em geral... Como tu olha no espelho. O sorriso, ele provoca uma série de modificações. Claro. Tem pessoas que o sorriso é belíssimo. Então, assim, são as pessoas ditas fotogênicas, assim. Sim. Quando há movimento, quando há uma situação que a pessoa, né, está sorrindo, a foto fica muito bonita. E às vezes essa mesma pessoa, alguém bate uma foto com ela distraída, um familiar, um aniversário, ela estava fazendo alguma coisa. E a gente quer morrer. É a foto dita crua, assim, né? E daí essa pessoa aposta. Então, assim, uma situação muito comum é essa região aqui, no canto da boca, existe um vinco para baixo. Sim. Com a idade vai aumentando, tá? Quando a pessoa sorrir, esse vinco não aparece muito. Quando a pessoa está com o rosto relaxado, esse vinco aparece bastante. Fica a boca triste, né? Fica uma boca triste, fica um ar de cansaço, ela pode estar combinada com uma bochechinha de bulldog, a gente chama assim, que é um gordinho que fica logo embaixo. Essa é uma situação muito comum, tá? O tratamento disso depende do grau do problema. Claro. Tem pessoas que estão com uma flacidez muito intensa, existe muita sobra de pele, o melhor tratamento vai ser uma plástica de rosto, onde a gente vai reposicionar todo aquele tecido. Que é o mini lifting, então. Que é o mini lifting, tá? Esse mini lifting pode ser, desde um mini lifting mesmo, pessoas que estão começando com esse problema, que não querem modificar muito o rosto, porque a flacidez é pequena, a gente pode fazer um pequeno lifting, um discreto descolamento de pele. É feita a plástica em dois planos, a gente trata a pele de um jeito e a musculatura de outro. Então assim, são feitas trações na musculatura que são o que mais trata esse abaixamento, esse suco aqui. Então é feito um procedimento mais perto daquele vinho, na musculatura, mais profundo. E depois na pele depende da flacidez. Às vezes a pessoa nem tem muito, praticamente não se tira a pele. Então cada caso é o caso. Tem pessoas que precisam de uma atração muscular maior, outras uma atração na pele maior. A gente faz muito em pessoas desde os 40 anos até os 60, é muito comum esse mini lifting simplesmente para deixar um ar mais leve para o rosto. Pessoas que têm esse problema mais suave ainda, é mal em mal, um cansadinho aqui. Isso aí pode ser tratado com um simples preenchimento daquela região mais funda. Tá. Que é o procedimento mais realizado. Que é perceptível, né? A gente pode combinar um pequeno preenchimento com fios de tração, tá? O procedimento ambulatorial de computório. E que vai trabalhar também essa linha da mandíbula, não é? Vai trabalhar essa linha da mandíbula também. Então são passados fios por baixo da pele, um fio bem fininho, discreto, que ele vai tratar só aquela região. É um tratamento bem específico, que se usa bastante, principalmente em pessoas onde essa flacidez é pequena. Ou naquelas pessoas que eu faço, às vezes não é tão pequena, mas ela quer uma coisa menor. Ela quer fazer um tratamento um pouquinho mais suave, que melhore aquela situação que está ruim. Claro. Então assim, mesmo que ela saiba que a melhora vai ser parcial, ela diz, não, pra mim já está ótimo, melhorar um pouco já está bom, porque eu não estou muito incomodada com isso. Então se faz muito, combinação de pequeno preenchimento e essa tração com fios se faz bastante também. Então são os procedimentos mais realizados. Ou um mini lift, ou um lift mais amplo, ou uma combinação de um preenchimento e essa passagem desses fios de tentação que vão elevar naquela região. Claro. O sorriso já aparece melhor. Aí a pessoa vai notar que ela está com o rosto um pouquinho mais na posição, tanto sorrindo quanto quando está com o rosto. Porque a lei da gravidade traz tudo pra baixo, né? Não, e é muito engraçado, porque às vezes a gente sai de casa, tu te olha no espelho, tu te acha ótima, e daí tu vai pra um shopping ou pra um lugar que tu passa por um espelho, tu nem te reconhece, não sei o porquê. Então, horror, a gente olha, Deus me livre, porque ali tu não está preparada como tu estava na frente do espelho. Às vezes fotos onde a pessoa não está maquiada, está em casa, alguém tira uma foto, às vezes ela vai enxergar o rosto numa outra situação. O evento, uma festa, a mulher maquiada, com o cabelo feito, numa situação de alegria, aquela foto, aquela alegria, aquele sentimento passa pra foto, a pessoa sai no rosto melhor. Mas às vezes é bom uma foto um pouquinho mais crua, um pouquinho mais neutra, pra pessoa enxergar a situação. Porque às vezes aquilo está incomodando, quando ela levanta de manhã, ela está olhando aquilo no espelho, e vai continuar incomodando, porque ele não vai sumir. Então, às vezes, sim, existe uma série de tratamentos, desde o mais simples até o mais intenso um pouco, e a gente vai dosar no que a pessoa quer, no que ela precisa, e vai achar alguma coisa pra melhorar. Mas é uma queixa comum que tem solução. Mas o importante é confiar no olhar de vocês, não é? São especialistas nisso. Semana que vem, nós temos mais Dr. Carlos Cuide pra vocês. Messeiro. Messeiro. Junto com o esporte, com a alimentação, a farmácia de manipulação consegue me trazer também uma performance melhor, dormir melhor e também até para a parte estética também é importante. O que eu sinto que me traz de melhor benefício é a questão da minha saúde. A escolha da Cienza foi por alguns fatores. Primeiro, credibilidade. A primeira vez que eu visitei a farmácia, eu fui convidado para conhecer o laboratório, então isso dá uma confiança no produto muito grande. Um ponto importante é a questão de inovação. Sendo uma farmácia de manipulação, mas ela acaba inovando em alguns processos, na forma de entrega, de comunicação com o cliente. Então isso eu acho que é um ponto importante. Quando eu procuro uma farmácia de manipulação, eu estou buscando uma melhor qualidade de vida. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Bicho Mania. Carinho e atenção no cuidado do seu pet. Em 1999, a Bicho Mania iniciou suas atividades. Hoje é referência no mercado veterinário de animais de estimação, como uma das melhores e mais completas clínicas veterinárias. Com instalações modernas, possui uma rede de serviços especializados, como Pet Salão, que são banhos terapêuticos, remoção de nós, tosas especializadas, hidratação e muito mais. Clínica 24 horas. Atendimentos veterinários de média e alta complexidade. Atendimento 24 horas. Consultas, exames, internações e cirurgias. Pet Loja. Tudo o que seu pet precisa, em um único lugar. Produtos de alto padrão de qualidade, sempre setorizando entre produtos para cães e gatos, para facilitar na hora da escolha. Os proprietários também têm Vs na Pet Loja, com itens de vestuário, acessórios com motivos pet e também acessórios de decoração. Além de tudo isso, hotel e day care. Hospedagem, ambientes climatizados, baias individualizadas, acompanhamento 24 horas, profissional cuidador diurno, especialmente direcionado ao hotel e creche. Guadão Pedro II, 1241, Bairro de Enópolis, Porto Alegre. Bicho Mania. Carinha e atenção no cuidado do seu pet. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Música 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 Se inscreva no canal. A hora de Joselane Bruno aqui no programa, a melhor micropigmentadora do Rio Grande do Sul. Aquela que deixa a sobrancelha da gente, ó, super natural, que é uma sobrancelha totalmente personalizada, não é, Jo? Esse é o diferencial. E hoje nós viemos aqui, sabe pra quê? Pra dar uma sugestão pra você de Dia das Mães. A gente nunca sabe o que vai dar pra mãe. É verdade. A mãe nunca sabe o que vai pedir pros filhos. Que tal uma micropigmentação, não é? Que funciona quase como um botox natural, não é, Jo? Olha, dependendo de uma plástica, né? É um presentão, né? Tu não acha? É verdade, uma boa sugestão, porque aí dá tempo dos filhos se organizarem, né? Isso é bem comum na época de Dia das Mães, se reunirem pra... cada um ajuda um pouquinho, dependendo, né? Claro. Apesar de que o valor, né? É verdade. Dá pro filho dar sozinho, os outros filhos comprariam outras coisas. É verdade, e é um presente, e é uma coisa que eu escuto naquele feedback, né? Ela volta e ela diz, ah, que presente maravilhoso que o outro filho não escute, mas esse aqui... Sim, é autoestima, não é, Jo? É muito mais do que uma sobrancelha, não é? E eu vou dizer pra vocês, filhos, é algo que... é sempre a filha que lembra. É. Porque o homem não dá muita importância, né? Então, você que é filho homem e ama sua mãe, ela vai... nunca vai esquecer desse presente. Porque isso pode até o marido. Ah, sim. Também dá pra mulher, não é? Porque o marido tem que presentear a mulher no Dia das Mães também, não é? Também, também. É verdade. Pois é, gente. E a gente quer dar pra vocês alguns motivos do que, por que uma micropigmentação é o melhor presente. Levanta a autoestima. Muito. É um banho de autoestima. Deixa a pessoa muito mais bonita, muito mais bonita, assim, naturalmente. É um presente que aquela pessoa vai ver todos os dias e vai lembrar de você. Então, não é aquela roupa que tu vai botar uma vez, depois bota outra, mas garanto pra vocês que todo dia que a mulher for lavar o rosto, sair do banho, acordar de manhã, sair de uma piscina, ou quiser ficar natural em casa, ela vai lembrar de você, não é? É um presente duradouro, né, gente? Duradouro. Duradouro. Não é que você lavou o cabelo, saiu, né? O penteado, o efeito que fez lá, enfim. É um presente, assim, bem bacana mesmo. Não só presente, né? Acho que todas as mulheres merecem. Era o que eu ia dizer? Todas as mulheres merecem, pelo menos assim, ó, ah, mas eu não quero fazer porque eu vejo das minhas vizinhas e não gosto, eu já sei quem fez. Gente, uma avaliação é o mínimo, uma avaliação é o mínimo que você deve fazer. Essa avaliação não tem custo, não é? Não tem custo, você tem noção no seu rosto como vai ficar, a cor, lá na hora eu te mostro uma pastinha com fotos, pra você pegar bastante confiança, assim, no resultado final, porque é muito difícil hoje trabalhar com a quantidade de problemas e erros que tem no mercado. Então, é uma coisa, assim, que é difícil a não ser tu chamar a pessoa, fazer a avaliação, que ela veja o material, o tipo de material que você usa, a higiene do local. Então, e com a Jo é 100% seguro, 100% seguro, além da gente ter a certeza de que vai ter uma sobrancelha ideal pro nosso rosto, não é? Isso é fundamental. Sim. E não são só as mulheres mais maduras que devem fazer, não é, Jo? Tem muita menina de 16, 17 anos. É verdade. Que não tem uma sobrancelha bem desenhada e daí ela acaba tirando demais, acaba fazendo roubagem na sobrancelha. Tu dá aquele desenhinho, ó, que todas elas querem, isso só com micropigmentação, não é? Micropigmentação e, gente, parece mentira, mas homens também fazem micropigmentação. Agora eu vou mostrar uma foto de um homem, tá? Essa sobrancelha é uma sobrancelha masculina, eu cortei o rostinho dele porque ele é uma pessoa conhecida, né? Trabalha numa área artística aí, mas ele pediu que não mostrassem, mas olha que dá pra ver que é um rapaz. Sim, e ficou muito bacana e natural. Porque a sobrancelha não é só a questão de arquear, é de tu dar personalidade pro rosto, a sobrancelha ela te dá uma personalidade. Sim, ela te dá uma identidade, né? Com certeza. Então vale muito a pena vocês homens também passam por uma avaliação. Porque a gente diz que a sobrancelha é a múbira do rosto, né? É verdade. É isso aí, gente. Você sabia que você pode ter a melhor fazendo sua micropigmentação? Marque com a Jo, porque realmente vale muito, muito a pena. E a gente se sente muito mais feliz, né, Jo? É verdade. Semana que vem a gente quer aqui. É. E é direto aqui da fábrica dos óculos que vem a dica de agora. E eu vou dizer pra vocês, gente. E eu morri com essa dica, porque eu amei tudo que tem aqui, eu levaria. A fábrica dos óculos recebeu as armações mais incríveis do planeta pros óculos de grau. Olhem que lindas. Não, e o melhor é que elas têm um preço muito, mas muito bom. E quando a gente diz que é bom aqui no programa, é porque é. E a gente quer um óculos diferente, né? Olha que é esse aqui, rosé, chiquérrimo. Daí eu vou ter que experimentar todos pra vocês verem, porque é um mais lindo do que o outro. É claro que tem um número limitado de modelos, então quem chega primeiro consegue os modelos mais lindos. Mas são todos, ó, maravilhosos. Olha esse aqui, senão é incrível. Eu acho que eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido, senão não vai dar tempo de mostrar tudo. Olha esse nude, senão é bárbaro. Daí nós vamos pra este aqui, que é um modelo maravilhoso também com metal. Daí ele tem nessa versão aqui, em fosco, nessa parte preta fosca que também é incrível. Pra aquelas que gostam de um óculos maior, ó, este aqui é super estiloso em preto. Daí tem este aqui também, que tá maravilhoso. Tem, vamos lá, vamos escolher mais um. Esse roxo aqui, que é bem a cor do nosso inverno, ó. Bárbaro. Tem este aqui, que eu achei também incrível, que é um borgonha. Olha que lindo. O azul cobalto, que tá também super em alta no inverno e que ele aparece bastante, mas ele é maravilhoso, né? Daí, gente, nós temos aqui um que eu quero mostrar pra vocês, que eu também fiquei encantada, que é este aqui. E eu acho que só faltou eu cimentar uns três dos modelos. Então, essa é a nossa dica de hoje, que são essas armações super estilosas. Não esqueçam que o óculos de grau hoje, ele também é um acessório de moda. E aqui a gente encontra as armações mais lindas. E a fábrica dos óculos pode fazer a sua lente em qualquer formato. Por quê? Porque eles têm laboratório próprio. E isso mostra, assim, ó, o porquê que a fábrica dos óculos consegue fazer preços melhores, porque possui laboratório próprio. E além de tudo isso, conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio em ótica, que é referência quando a gente fala em ótica, aqui em Porto Alegre. A fábrica dos óculos fica na Berlim, quando a gente vem vindo pela Nova York, passa o Bezerra de Menezes, no encontro da Berlim com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Eu já busquei a minha armação preferida. E você, quando é que vem buscar a sua? Podologia é coisa séria. E ela tem que fazer parte da nossa rotina de cuidados. Eu estou aqui com a podóloga, super podóloga, Thaís, aqui do Gilson Colares e da Gise Beleza. E que tu trabalha a podologia como tem que ser, não é, Thaís? Porque a gente ouve muitos salões falando em podologia e se focando muito só na parte estética, não é? E não na parte saudável, na parte de saúde do pé. É como a gente já falou aqui outras vezes, né? A podologia é saúde, né? Tanto que nós estamos aqui hoje numa sala diferente, né? Porque a gente mostra no resto da estética. Está em julvas, estou aqui. É, a paramentada é como a gente realmente tem que ser. Então a gente veio aqui hoje para falar de alguns assuntos mais específicos, né? Claro. De tratamentos, de cuidados, de como realmente... E mostrar quase que um passo a passo. Gente, hoje a Sabrina, que essa mulher linda é modelo também, não é, Sabrina? E que também, uma mulher linda dessas que está sempre em cima do salto, também pode ter problemas nos pés, não é, Thaís? Então a gente vai acompanhar o passo a passo da Sabrina daqui para frente. Hoje é a primeira consulta dela com a Thaís. A Sabrina tem uma micose, não é, no dedo. Como a gente vai ver aqui no dedo da Sabrina, provavelmente, né, isso veio devido a um trauma. Tá. E com certeza deve ter sido pelos sapatos que ela usa, mais apertado, salto. Eles, além de descolamento nas unhas, eles trazem muitas calosidades, né, na parte plantar. Então a gente vai fazer exatamente isso com a Sabrina, a gente vai tratar isso. Devido a esse trauma, teve um descolamento que ocasionou a micose. Tá, então o problema dela está especialmente na unha, não é? Na unha. Que é onde vai ser tratada. Exatamente. Sabrina, tu tinha ideia que tu tinha alguma coisa para tratar aqui na sala de podologia? Não, então eu até cometei com ela que é muito engraçado, porque assim, ó, quando eu, faz um tempinho já que minha unha está assim, que é óbvio, né, que sozinha não vai. Mas dor tu não sentia, né? Não, eu não sentia só a parte estética, só que ao mesmo tempo a gente, tu olha para a tua unha daquele jeito, tu fica com receio, parece que tu deixou a desejar alguma coisa. Sim. Então tu fica até com vergonha de ir atrás de um profissional. Tu não costuma fazer podologia, ela não costumava? Não, não costumava. Ah, agora sim. Aí, agora que ela me deu o caminho, porque eu ficava com vergonha, né, eu pensei, como é que eu vou mostrar o meu pé com... E daí tu pensa que o problema é tudo, fez alguma barra, será que eu deixei a desejinha? Gente, muito, né? E daí tu fica com vergonha. E na verdade não tem que ter vergonha, porque se eu tivesse ido tratar, porque daí o que tu pensa? Ah, daqui a pouco ele melhora. É. E não melhora, né, só piora. Pois é, e daí a gente percebe a unha que fica com uma cor um pouco diferente, não é? Fica com uma textura, às vezes com um odor diferente, esteticamente, para uma mulher linda que nem ela, fica desproporcional, né? E a aparência, a aparência é uma coisa que fica realmente... e isso pode causar o quê? O fundo pode causar deformidade da unha, que consequentemente ela não tem problema de dores, mas pode vir a ter, né? E... Sim, às vezes tu vai botar aquele sapato alto, tu sente um desconforto. Exatamente. E nem sabe, pensa até que é o sapato que tá pegando. E aí o que acontece, a gente, aquilo ele tá machucando, né? Que não era pra estar ali. Tá. E consequentemente tu já pisa diferente, então quer dizer, tu acaba causando outros problemas. Claro. Né? O teu caminhar fica diferente, dores nas pernas, tu força os dedos, fica uma engarra. Então quer dizer, uma coisa desencadeia outras. Sem dúvida. Me diz uma coisa, a Sabrina é uma menina super nova, mas também isso pode acontecer com pessoas de mais idade, com qualquer idade. Com qualquer idade, qualquer idade. E esses fungos são muito comuns também nessa época, quando a gente vem da praia, não é? Exatamente. Praia, piscina. Ou o tênis fica muito suado nos exercícios. Claro. E também esse é um outro assunto que a gente pode abordar, né? Eu acho que é importante. O cuidado com os tênis, com os calçados, com seus materiais de uso pessoal. Daís me diz assim, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter quando ela percebe que ela já tá com uma ou duas unhas machucadas? Assim, ó. A gente vira o podólogo, né? Tá. Primeiro, a gente não trabalha sozinho, né? Nós trabalhamos em parceria com o paciente. Então o que que acontece? Eu vou fazer todo o tratamento, a gente vai ter o acompanhamento todo aqui, mas ela tem que ajudar. Ajudar como? Ajudar como? Vindo sempre regularmente, mantendo os calçados sempre adequados, né? De acordo, secos, higienizados, né? De repente, muitas vezes a gente trabalha... Mas só uma coisa, você não vai tirar o salto dela, né? Não. Ah, vou. Não, não vou tirar, não. Mas assim, a higienização do calçado, né? A maneira como ela guarda o calçado. Claro. Tudo isso faz diferença. Tudo faz diferença. Tudo influencia. Tudo. E muitas vezes a gente trabalha em conjunto com os dermatologistas. Claro. Porque eu, por exemplo, trabalho em parceria com alguns e eles aplicam a medicação, e presverem a medicação e depois a gente trata aqui. Não existe, não existe, gente, tratamento de micose sem assepsia. A assepsia é primordial. Claro. Independente se o remédio é vioral, se é tópico, não existe. Então, a assepsia é o mais importante, que é o quê? Que é a limpeza, a higienização, aqui, em casa. Então, é um conjunto, entendente? Às vezes é um conjunto médico, podólogo e paciente. Me diz uma coisa, Thais. O que que tu vai fazer com a Sabrina? Qual é o tratamento? A Sabrina é uma coisa muito simples, né? É uma coisa que a gente vai ver uma diferença, assim, em muito pouco tempo. Então, a gente vai fazer toda a assepsia, vamos fazer toda a remoção daquilo que a gente acha que não está adequado, que está descolado, que tem uma textura diferente, a gente vai fazer toda essa remoção. E nós vamos começar com o tratamento de laser, que muita gente não sabe o que é. Mas a gente vai mostrar aqui o passo a passo e a gente vai mostrando para o pessoal a diferença que funciona muito. E ela vai poder usar esmalte durante esse período de tratamento? É, o esmalte, assim, ó. Como a gente, para mim, usar o laser, eu preciso usar um produto que vai absorver melhor a luz. Tá, um produtinho azul. Bem azul. Marinho. É, então, eu acho que vai fazer a pena, assim, pintar de azul, assim. E acontece também, não é, Thais? Mulheres que vão toda semana fazer o pé, não é, e pintam a unha e não se dão conta que tem, assim, que a unha está com uma cor diferente ou que está com algum probleminha em função de nem olhar. Você está aí fazendo a unha, já sai com a unha vermelha, marrom e nem enxerga que tem algum problema. Tu aconselha a gente ficar um período sem esmalte? Sim, aconselho muito. Porque é uma diferença muito grande. O esmalte é uma coisa química. Sim. Né, então a gente coloca, vai colocando, vai ressecando a unha, vai ressecando a unha. A unha é que nem a pele, tu tem que hidratar, tu tem que cuidar dela, que nem a pele. Né, claro, são coisas diferentes, mas a hidratação... Mas quem tem o hábito de fazer uma podologia uma vez por mês, que eu acho que é o tempo ideal, não é? Consegue ter controle sobre isso, não é? Porque daí a podóloga vai estar sempre de olho para ver se está tudo ok, não é? Exatamente, até porque como no caso da Sabrina, começa com descolamento, né? E a gente já consegue identificar o que é o descolamento e o que é uma micose. Tá, então hoje começa o tratamento da Sabrina? Hoje a gente começa. Então agora fiquem com o vídeo da Thaís, já começando o tratamento da Sabrina. Vamos assistir então, né Thaís? Vamos lá. Dando então a largada. Bom, o trabalho da Thaís você pode ter aqui no Gilson Colares Visa Gisa Beleza, que é um trabalho altamente qualificado, como tudo que tem aqui no Gilson, né Thaís? Semana que vem, te espero. Novamente. E tu também. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você já ouviu falar em hidrosonioterapia? A hidrosonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrosonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrosonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia. E você não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na mesoclínica. Vamos falar de beleza, que é aquele assunto que a gente mais ama? Pois é, vamos falar de método hagi-hara, porque é impossível nós falarmos em beleza, em bem-estar, sem falarmos em método hagi-hara, não é, Bianca? Grande descoberta. Pois é, uma grande descoberta mesmo, não é, Bianca? O método hagi-hara, além de nos tratar esteticamente, ele também trata algumas patologias, não é? A parte terapêutica está se destacando muito no mercado. A estética nem se fala, né? Sim, a estética já está super badalada. E eu vou te dizer uma coisa, o que a gente recebe de feedback dos nossos telespectadores, que estão fazendo uso do método hagi-hara contigo, e que estão muito satisfeitos, é incrível. Pois é, querida, elas ficam na expectativa de que eu vou falar alguma coisa para elas, delas, no ar, né? É tão bonitinho. Não é muito bacana, não é, Bianca? Mas a parte terapêutica tem... Cada vez mais a gente descobre algo a se fazer com o método. Porque realmente o nosso grande... Não se trata de uma corrente só, né? O toque bioeletroquântico, que é quando a gente passa a corrente pela ponta dos dedos, eu já disse, eu vou desde uma linha de expressão até uma parte extremamente... Pessoas que não dormem sem fazer, em função de uma fibromialgia, sentir a corrente nos pés, que atua todo o metabolismo, incentiva, estimula o teu metabolismo a ficar mais equilibrado, né? Mais centrado. Então, é algo que o retorno, o feedback mesmo, das dores, no dia seguinte, sem comentários. Eu tô retornando agora de Fortaleza, né? Fui dar um workshop lá, e lá um dentista tava participando, que ele tá fazendo pós-delmeco funcional, e ele tava com uma tendinite horrível no ombro. Só na demonstração dos métodos, da corrente dentro da água, ele já melhorou. E depois eu deixei ele sentadinho na cadeira. E uma cliente minha quebrou o braço, e ela, Bianca, solto pra me tirar de casa. E eu deixei ela sentadinha lá com o rag, a gente... a gente faz em uma área específica, né? Então, eu peguei a região da cervical dela, até a pontinha do dedo, foi grave? Realmente, o que ela fez, né? E no final, assim, ela tava sem dor. Tá com o aparelhinho dela também já lá. Que bacana, né? É muito show. Então, o terapeuta tá se destacando muito. Pra quem ainda não entendeu o que é o método rag rara, ele funciona através da bioeletroestimulação. Então, a prova de que ele não faz mal, não é, Bianca? É que ele passa por ti. Tudo que o cliente sente, tu sente. Eu recebo os mesmos benefícios que o meu cliente. E é tudo que transmite isso, tanto que eu também tenho fibromialgia. Claro. Faz sete, oito meses que eu não tenho crise nenhuma. Me beneficio pela colégia que eu faço nos meus clientes. Então, no início, assim, é um pouquinho só, meio impactante, porque as pessoas sentem no teu toque a energia, vibrando mesmo, mas depois vão relaxando e vão pedindo mais. Gente, a Bianca me mostrou uma foto que a gente vai estar passando agora pela telespectadora que é de um tchauzinho que foi embora. Não tem mais tchauzinho. Agora é adeus pro tchauzinho. Que bacana, não é? A gente vai potencializando, né? Claro. Mas na primeira sessão tu já nota uma diferença. Muito, né? Muito, porque essa tua telespectadora ela tem 73 anos. Então, no início, ela tava toda cestrosa, falou todos os problemas dela, disse, não tem problema, amor. Depois que ela viu a foto que eu monto na hora, pra que elas tenham a confirmação de que não tem Photoshop nem nada, eu disse, eu não sou fotógrafa, mas tu tens que ter teu parâmetro. Na mesma hora ela olhou e agora já que entra pra dentro do aparelhinho. Pois é. E qualquer pessoa pode fazer o uso do método Raghihara, seja ou por motivo estético, seja pra dar uma levantada no bumbum, no peito, no bracinho, trabalha a flacidez, trabalha a papada, não é? É uma série de benefícios, não é, Bianca? E todo mundo pode fazer. As únicas pessoas que não podem fazer são aquelas que estão fazendo um tratamento quimioterápico ou que possuem marcapaz. Não é? De resto, qualquer pessoa pode fazer. Pode. A gente tem cuidados quando a gente faz a avaliação, aquele cuidado que é por uma questão de segurança. Claro. Então, se já teve uma turbose, se tem algum tipo de hérnia umbilical. É importante a avaliação, não é? Sim, é necessário. Pra fazer com muita segurança, não é, Bianca? Claro. Mas não são coisas que também irão prejudicar. Mas são coisas que eu tenho que ter conhecimento. Pois é. O método Hag Hara, gente, falando de uma forma bem simples, ele é um fitness inteligente. Então, quando tu faz, por exemplo, no abdômen, ele corresponde a quantos meses de academia? De dois meses e meio de atividade intensa de academia, de quatrocentas a setecentas. Uma sessão, isso. Abdominais em uma sessão. Em uma sessão, não é? Então, assim, gente, bi fica dolorido? Fica. Dói. Mas é porque é muito intenso e ele vai aliviar muito profundo. Mas isso é muito bom pra quem não gosta de fazer ginástica. Sim, mas então ele pega a parte de solar, a parte da memória muscular. Fibras brancas e vermelhas que nada consegue recrutar. Nós recrutamos. E também trabalha o rosto. A face, pra face, é uma maravilha. Maravilha. O que que ele faz com a face? Vamos... Desde a parte das linhas de expressão, do subir o sorriso, porque o sorriso vai ficando caidinho. O nosso rosto vai descendo devido à gravidade, né? Claro. Tudo cai. É, o budoguzinho, o suco nasogeniano, o código de barro. E ele passa desenhada na mandíbula também? Claro. Que bacana. E isso, quantas sessões precisa pra reger uma face, Bianca? Carmei, isso é uma variável porque a gente nunca sabe como é o tônus muscular. Se aquela pessoa foi portadora de câncer, se ela é fumante, se ela teve uma vida agitada, como ela gosta do álcool, pega o pessoal do interior, eles gostam de tomar seu vinhozinho, sabe? Então, assim, tem na sua rotina. Então, dentro da avaliação é que a gente vai saber. Só que muitas vezes a resposta metabólica, orgânica dela é muito... te surpreende. É muito mais rápido do que tu imaginava. E eu faço uso também dos iontos e dos quenólogos, né? Eu potencializo o que já é orto-molecular com orto-molecular. Não, gente, assim, ó, é incrível. A Bianca também estava me dizendo nos bastidores que daqui a pouco o método Haguey Ar vai ser usado ainda esse ano também para os nossos pets. Para quem não viu, eu estou com a Lu aqui, ó, junto comigo. Meu amor! E ele vai ser usado nos pets também com a mesma função, Bianca. Sim, vai ser um aparelho, um método específico para a linha pet. Mas vai ter assim... Não, e é bárbaro, não é? Esse método foi desenvolvido por um japonês, ele é um método japonês, e a Bianca foi a responsável por trazer ele aqui para o Rio Grande do Sul. Sim. E agora existe um centro de capacitação chamado Abalone, que é da Bianca, né? É um orgulho. Que é o orgulho dela. E nesse centro de capacitação as pessoas que querem fazer o método Haguey Ar querem fazer as suas sessões, elas podem fazer no centro, mas também a Bianca faz a domicílio, não é Bianca? Sim, continua. E esse centro de capacitação também serve para profissionais se capacitarem para poder utilizar o método Haguey Ar até porque nossa intenção é para cursos, não é Bianca? É a expansão. Então eu treino, capacito o profissional da área da saúde para que ele tenha condições de fazer a divulgação do método, fazer atendimento também, mas divulgar e também receber que é o nosso business inteligente. A intenção é realmente que este profissional ele divulgue não só em atendimentos, mas ele tenha a capacidade de fazer a capacitação de quem se interessar e trabalhe dentro do business inteligente que também é o foco do Haguey Arhara. E cada vez mais as pessoas estão em busca de procedimentos não invasivos, não é? Para a área estética. Inclusive a gente substituiu ele. E o método Haguey Arhara veio para isso, não é? Dentro de um tratamento de tricologia do couro cabeludo que antes se fazia um microagulhamento, né? Sim. micropontura onde sangra, é bem mais dolorido e é invasivo. Com o Haguey Arhara eu faço com o toque bioeletrocântico e com a ponta dos dedos. E é uma coisa que tu pode fazer de uma forma mais intensa. Então, mas tu atende ele com mais periodicidade. Claro. Entende? Por quê? Porque não tem sangramento. Não precisa cicatrização. É maravilhoso, não é? Além de tudo isso, o Centro de Capacitação Abalone também tem o método Renata França que todo mundo está tendo boa propriedade. Conhece, não é? E que é incrível. Qual é a diferença do método Renata França para outros usados? Por que ele é tão conhecido? Tanto o Miracol Face quanto a parte da massagem modeladora ou drenagem da Renata França, ele tem mais pegada e ele inverte um pouco do que se é ensinado a nível da parte fisiológica, gânglias linfáticos e drenagem. Então, eu faço a associação dos dois para ter o resultado. Raguara com o método Renata França. Isso. Por que o método Renata França é tão aplaudido? Porque ele mostra resultado. Mas ele mostra um resultado que te dura três dias. Né? Sim. Então, tu tem que ter também, tu tem que dividir a tua agenda e tem que estar sujeita a fazer duas a três vezes por semana. Tem que, tem que. Mas, associando os dois, eu consigo potencializar um ao outro e consigo manter uma ou duas vezes por semana. Depende da necessidade da... O foco, vamos dizer, uma festa, um evento, uma viagem, seja o que for, a gente dá uma potencializada. Então, assim, ó, gente, resumindo tudo, não é? O Centro de Capacitação Abalone, ele está pronto para atender você, tanto com o método Raghara, o método Renata França, o que mais que tem lá no centro, tem os cursos, além de todos os outros trabalhos que tu passa, os cílios, tudo, graças a Deus. Tudo voltado para essa área estética, A autodíma. Ontem ainda conversei com o esposo de uma telespectadora tua e eu digo para ele, assim, eu não vendo ilusão, eu idealizo e concretizo sonhos, porque há uma grande diferença. Com certeza. E com segurança, porque nada do que vai ser feito sem oferecer nenhum perigo, não é? Não tem intercorrência. Isso é muito bacana. Isso já é uma tranquilidade para quem recebe. Porque geralmente são pessoas, não só no lado da autoestima, mas já tiveram algum tipo ou de enfermidade e tem um residual no corpo. Então a gente arruma aquela partezinha lá e deixa perfeita. Não, a Bianca, gente, trabalha com beleza há anos. Há quanto tempo, Bianca? Eu estou... Eu acho que eu devo fazer quase uns 20 anos. Quase. Não é? Quase. E ela sempre foi muito, assim, inovadora, sempre trouxe coisas novas que ninguém tinha, não é, Bianca? Tu sempre fosse atrás de tudo isso, né? A pioneira sempre. E ela se entrega de cabeça para tudo. A Bianca foi a primeira que trouxe o mega hair para... Brave Lens. que era o alongamento das estrelas. Que foi aí que eu conheci a Bianca e que fazia um trabalho perfeito na parte de cílios, de sobrancelha, de maquiagem. Sempre tu fosse a pioneira. E agora ela trouxe o método Raghara associado ao método Renata França que está fazendo um maior sucesso, não é? Muito sucesso, graças a Deus. E graças ao teu o teu programa que também traz muito retorno. Eu acho que é uma questão de gratidão. É, mas quando o produto é bom, entendeu, Bianca? Não adianta a gente divulgar se o produto não é bom. Sim. Não é? E aqui no programa quem nos conhece e nós estamos comemorando 10 anos a gente sempre procura trazer pessoas que a gente confia e que sabem porque o poder de opinião tu tem, né? O sucesso é teu, mas aquela parte do reconhecimento das clientes hoje, tuas telespectadoras que ficam tentando mandar um recadinho ou alguma coisa que eu envio pelo ar, mas elas sabem que eu estou pensando nelas. A Bianca manda. E é incrível, entende? É incrível, nenhuma não tive problemas de frustração. Isso é uma construção que a gente faz, né? A Bianca. E a Bianca também que trabalha com o público em geral, ela sabe que essa questão de credibilidade é uma coisa muito séria, não é? então... Carmen, eu estou atendendo elas e os familiares vêm, porque geralmente eu ando com dois, três métodos junto comigo. Claro. Então, eu acho que até é uma questão assim minha, mas enquanto eu estou trabalhando estético na tua telespectadora, o familiar eu estou tratando do terapeuta e eu não cobro o terapeuta que eu não cobro mesmo, porque eu acho que tu ter dor é algo muito difícil de tu administrar. É porque ela tem um coração gigante e dentro desse coração é uma coisa assim, que a gente tem que cuidar para ela não ser explorada. Mas a gente se sente criticada, né? tu tirar a dor de alguém não tem preço, só tem valor, sabe? É muito gostoso. Por isso que a gente tem muito orgulho. Ficar todo sentadinho na cama, é muito bonitinho. A gente tem muito orgulho de ter a Bianca aqui conosco, porque ela é essa pessoa assim, doce, super competente, coraçãozão como a gente, né? E queremos você, fazendo o método rag rara, não é? Fazendo uma avaliação, a Bianca está às ordens, essa avaliação tem algum custo? Não. Bianca, não. Quando é bem específica, elas querem bem para a estética, nem há necessidade. Agora, se é algo mais, tem algum outro, outros fatores, daí eu faço. Com certeza. Bem minuciosa. A Bianca atende lá no centro de capacitação Abalone e também na sua casa, se você desejar. Semana que vem a gente quer aqui. Tá bom. Nosso programa hoje fica por aqui. Eu quero agradecer ao Gilson Colares, Visagismo Beleza, que me cuida toda semana. Também eu faço meu Magic Tan lá. Quero agradecer a Joselaine Bruno, que faz a minha micropigmentação, o Dr. Tadeu Martins da Mesoclínica e o Dr. Carlos Cuivin, onde eu faço meu Botox. Quero também agradecer a Filo Trato, que me veste, e ao Pedro Toigo. Se você quer assistir os nossos programas todos em primeira mão, entre no nosso canal do YouTube e assiste já no sábado todos os programas que vão ao ar na semana. E também nos segue nas redes sociais. Nosso Instagram é Feminíssima TV e também tem o Dicas da Carne. Amanhã a gente tem um novo encontro. Até lá. Tchau. 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 Tchau.